Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos fofocar assim gente, porque fofoca boa é fofoca compartilhada Vamos a mais promoções da Natura, lembrando que já está acabando, já está no fim Se vocês não aproveitaram, aproveitem porque está do babado gente Vocês vão ficar sem porque o negócio tá doido, eu assim né, tô falindo gente, literalmente tá Vou começar por ele gente, que ele voltou e ele vai ficar só até o ciclo 3 tá gente Então aproveitem que é o Una Blush, ele voltou ao estoque, gente tá escuro aqui, deixa eu ver se eu clareio Ele voltou ao estoque tá gente, então aproveitem, ele está saindo de R$269,00 por R$152,92 comprando com o meu cupom tá Esse valor de R$152,92 é com o meu cupom tá gente Eu vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital e os cupons ativos do momento Tanto fixado nos comentários quanto na descrição do vídeo Pra vocês aproveitarem, corre gente que está acabando, últimas unidades E o negócio vai, sai do estoque e volta pro estoque, sai do estoque e volta pro estoque Então gente, tá uma loucura, aproveitem Outro também maravilhoso que está na promoção é o Una Artisan, tá gente Se vocês amam o Una Artisan, ele está na promoção, está saindo de R$269,00 por R$169,92 Gente, R$100,00 aqui de desconto, tá valendo muito, muito a pena E são dois perfumões assim maravilhosos que eu amo, eu amo, eu amo Gente, o Crisca Jeans voltou ao estoque tá gente Eu vou passar o preço tanto ele como presente quanto unitário tá Se você comprar só o Crisca Jeans, ele vai estar saindo de R$129,90 por R$93,84 Gente, eu amo, eu já tenho um estoque dele, gente, eu comprei dois Mais dois, esse aqui já tá cheio, eu comprei mais dois, gente, porque eu sou louca do Crisca Amo, 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 principalmente o Jeans, eu amo bastante Se você for comprar com o Del Corporal também, já comprei outro Del Corporal também Que eu adoro, gente, ainda mais nesse calor, né, pra ir pra academia Pra ir pro dia a dia, né, pra ir no supermercado Bem bacana, tá gente, bem refrescante E o kit, gente, de presente, ele está saindo de R$174,80 por R$118,07 Olha a coisa mais linda, mais cheia de graça É esse bonito que vem e passa E temos aqui, gente, promoção do outro Crisca também Ah, gente, deixa eu deixar aqui, do Crisca tradicional Cadê o Crisca tradicional, gente? Não peguei o Crisca tradicional Vou deixar a fotinho dele, tá, gente? Ele está saindo de R$129,90 por R$55,17 Gente, tá valendo muito, muito a pena Então corre lá no meu espaço digital, gente, só clicar aqui no link Se tiver dúvida, só me chamar aqui nos comentários Ou me chamar pelo WhatsApp, tá o número Meu WhatsApp também tá fixado nos comentários na descrição do vídeo, tá? Temos também o Crisca Drama Que também está na promoção Ele está de R$129,90 por R$60,27 Gente, eu amo muito a minha Crisca, gente Eu amo bastante É uma das minhas linhas, assim, favoritas E agora vamos lá pra outro perfume que voltou, gente O Luna Fascinante O Luna Fascinante voltou Se vocês amam Eu fechei a porta, assim, encostei meu gato querendo abrir a porta Espera um pouquinho, Félix Já vou abrir Deixa eu ter... Já tá entrando Tá entrando, tá entrando e vamos, que vamos, tá? Então, Luna Fascinante voltou, gente Tá de R$167,90 por R$89,17 Chupa essa manga, meu povo Eu amo, amo, amo Adoro esse perfume, gente Amo, amo, amo Outro também da linha Luna É o Luna Tradicional, tá, gente? Olha o preço do Luna Tradicional O Luna Tradicional está de R$157,90 por R$67,11 Tá aí, gente? Tá valendo muito, muito a pena E o outro também que eu amo Esse aqui eu amo demais, gente Que é o Luna Absoluta Luna Absoluta também está na promoção De R$157,90 por R$67,15 Então tá valendo muito, muito a pena, gente Ele é muito, muito bom Amo Coração pra ele, gente Coração, coração Aí nós temos linha Kayak aqui, tá, gente? Nós temos aqui o Kayak Cadê o Kayak aqui, gente? Estou perdida O Kayak Tradicional Tanto o Feminino quanto o Masculino, tá, gente? Está de R$155,90 por R$66,22 E o Kayak Aventura Masculino também está R$66,22 Então o Kayak Tradicional Feminino e Masculino E o Aventura está de R$155,90 por R$66,22 E o Kayak Aventura Feminino, gente Ele está de R$155,90 por R$66,26 Aí temos uma diferença de R$4,00, né? Entre o masculino e o feminino, né? Então o feminino está saindo R$66,26 E como eu falei, o Aventura 66,22 Está barato demais, né, gente? Está barato demais Olha o preço do meu primeiro humor, gente O primeiro humor está dado Meu primeiro humor, gente Ele está saindo de R$134,90 por R$56,87 É, gente, vocês não escutaram errado Ele está saindo esse preço Cadê o preço dele? R$56,87 Gente, é tanto preço que a gente faz até confusão, né? Humor Transforma também, gente Olha o preço do Humor Transforma Ele está de R$139,90 por R$59,42 Então também está, assim, compensando demais Demais, demais Então temos aí o Humor Transforma por R$59,92 Falta mais um Falta ele que voltou, gente Agora para o ciclo 1, tá? Que é o exclusivo É o essencial exclusivo floral Já garante o backup do meu, gente Porque eu não sou nem boba nem nada, né, gente? Ele está saindo de R$254,90 por R$144,92, tá, gente? Lembrando que a partir de janeiro A partir do ciclo 1 já teve reajustes Mas ainda tem promoção lá no meu espagital Que eu estou passando aqui para vocês Então ainda tem promoção Acho que vai até, pelo menos até o final do ano Não sei, tá, gente? Pode ser que a semana que vem já vire tudo, tá bom, gente? Que já passa Natal, né? Passando Natal pode ser que os preços aumentem, né? E voltam agora o preço, né? Que está reajustado Então agora é o momento de vocês aproveitarem E comprarem aquele perfume que vocês mais amam Porque logo, logo vai ter reajustes, tá, gente? Então vamos aproveitar que Natura está mãezona nossa Está colocando tudo na promoção Para a gente aproveitar Então é isso Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente